Senhor presidente, senhores deputados, estamos discutindo nessa casa também, na comissão especial, como também na comissão de constituição e justiça, a reforma política de suma importância para a democracia brasileira. E pontos importantes que eu defendo, como o fim das coligações proporcionais, a cláusula de barreira, ela servirá para fortalecer os partidos políticos, para que a gente possa ter partidos mais orgânicos e com a identidade ideológica fundamental na democracia brasileira. Mas também, em relação à lista fechada, que vem sendo debatida também nessa reforma política, eu sou permanentemente contrário. Não é o momento para discutirmos a reforma política tendo uma lista fechada com uma discussão prioritária. Nesse momento, nós temos que ter a consciência do fortalecimento dos partidos, para fortalecer a nossa democracia, por isso que eu defendo o fim das coligações proporcionais com a cláusula de barreira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. A ordem de inscrição aqui tem o Gaguinho, Severino, João Campos, João Rodrigues e Afonso.